Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aula com a prof. Pamela. Como é que estamos? Tudo certinho? Tudo bem com vocês? Espero que sim, galera. Se não tiver agora nessa aula, vocês vão ficar bem, porque esse é o momento nosso, meu aqui, vocês aí na casa de vocês, de cuidar de vocês, né? Então, galera, hoje nós vamos utilizar dois materiais, um pezinho de chinelo, um sol, tá? E um colchonete ou aquela toalhinha que vocês já estão acostumados a fazer o exercício de vocês, tá? Lembrando, então, que as aulas ficam disponíveis depois lá no canal da Sojipa no YouTube. Então, pode ser acessado a qualquer hora, a qualquer momento que vocês quiserem, tá? O que eu ia falar para vocês também? Vai deixando um oi aí na nossa live, para eu ver quem é que está aí conosco. Nesse dia nublado, para quem gosta de dia nublado, né? Mais fechadinho, tá bom hoje, né? Que vem a chuva, que nós estamos precisando muito dessa chuva, né? Então, vai separando o material aí, o cantinho de vocês, bota o calçado lá, bota uma roupinha de ginástica, bota uma música, né? E para a gente começar a fazer a nossa aula aí, daqui a pouco, vamos esperar a galera entrar um pouquinho aí. Vamos ver quantos teremos hoje. Ah, separa uma água também, né, galera? Porque durante, precisa hidratar durante o nosso treino, né? Então, vamos começar dando uma movimentadinha, soltar a musculatura, vamos lá. Então, antes de iniciar o aquecimento do treino, certo? Bora, galera, então, vamos lá, vamos lá. Deixa a preguiça lá na porta e vamos fazer o nosso treino de hoje. Gente, preparados? Espero que sim. Já ouviu sim de vocês, ó. Bora, galera, sobe e desce o braço, então. Balança, soltando, soltando, soltando. Isso, ó. Balança bem, bem bonito. Isso. Abre e fecha para a galera que está chegando, então, galera, um pezinho, um pezinho do sol de chinelo e um colchonete ou uma tolinha para a gente fazer o nosso exercício hoje. Coloca aquela musiquinha que vocês mais gostam, aquela música que vocês gostam para a gente fazer o nosso treino, né? Bem simples, mas bem bom para a saúde de vocês. Física e psicológica. Atrás, galera. Ó, grande, grande, grande. Isso, para frente. Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família. Quadril de um lado para o outro, balança. Então, quem gosta de dia nublado, hoje é o dia. De tarde, dizem que vem uma chuva aí, né? Atrás e na frente. Já comprei um espinhão. E um chimarrãozinho. E vamos lá, né? Aí, balança. Vai soltando. Deixa bem que solta essa musculatura de vocês, tá? Isso. Torna zero, ó. Balança o pé. Isso aí. Vamos lá, vamos lá, galera. Para o outro lado, ó. A mesma perna. Parou os dois lados, não esqueça. Trocou, ó. Para lá. Isso. E inverte. Galera, aqui está chegando. Um chinelo ou um pezinho só e um colchonete ou uma toalhinha, tá? Agora, ó. A perna, balança atrás e na frente. Solta. Isso. Que lindo. Deixa bem solta a perna. Isso. Trocou a outra. Balança. Isso. Agora, a gente vai abrir, ó. E vai passar lá na frente. Ó. Abre e passa na frente. Ó. Deixa solta, tá? Deixa bem solta a perna. Trocou, ó. Isso. Isso aí. Agora, a gente vai descer, ó. Deixa a perna juntinha. E vai enrolando. Flexiona os joelhos para descer, tá, galera? Ó. Flexiona e vai enrolando a coluna e vai descer. Quando chegar lá embaixo, estende a perna para alongar posterior, tá? Tá? Isso. Flexiona os joelhos. Sobe devagarinho. Agora, vai olhar direita e esquerda por cima do ombro, tá? Deixando os braços bem soltos. E olha, de um lado para o outro. Deixa solta. Não esquece. Isso. Olhando para cima. Olha agora. Para cima e para baixo. Devagarinho. Para quem tem labirintite não movimentar muito. Abre e fecha, galera. Isso. Aperta e solta. Aperta e solta. Isso aí. Tô. Curso. Vira. Movimento. Braço estendido. Para o lado de dentro. Para o lado de fora. Isso aí. Ó. Abriu. E braço estendido na altura do ombro. Lá atrás. Puxa todos os dedos. Não esquece do dedão. O dedão também é dedo. A gente que deixa o dedão para fora. Não. 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 E agora troca. Galera. Esses alongamentos simples. Vocês podem fazer todos os dias. Todos os dias se eu levantar. Para o corpo entender que ele está despertando. Daqui a pouco vocês vão fazer alguma coisa rápida. Por exemplo. Um movimento rápido. Até na cervical. Que é uma estrada geralmente mais tensa. E pode dar aquela fisgadinha. Se você quiser travar. Muita gente trava. Fica aqui. Depois mexendo em bloco. Tá? Então pode soltar o movimento a ondas. Movimento os braços. Todos os dias. Tá? Não tem problema. É ótimo. Vamos começar então galera. Fazendo o nosso aquecimento. Para a gente iniciar o nosso treino. Bora lá. O que nós vamos fazer? O chinelo. Tá? Vocês coloquem. Limitem o espaço. Tá? Por exemplo. Eu vou ir até um pouquinho depois do colchonete. Tá? Então coloca esse chinelo. Mais ou menos no meio desse espaço. Que vocês limitaram aí na casa de vocês. Quem tem um espaço maior. Pode colocar. Pode fazer o espaço maior. Não tem problema. Como aqui a gente tem um espaço menor. E tem pessoas que também tem espaço menor em casa. Pode ser assim também. Então deixa o chinelo. No meio. E a gente vai fazer o que? A gente vai fazer um deslocamento lateral. E passar por cima desse chinelo. Vai. E volta. Lembrando. Vai e volta. Sempre para o mesmo lado. Vou demonstrar. Saltou. Aqui. Saltou. Um. Saltou. Um. Saltou. Meio agachadinho. Não totalmente estendido. Mas agachado com o quadril para trás. Ok? Preparou então? Um minutinho de aquecimento para a gente começar. Quem chegou agora aí na nossa live. Hoje nós vamos apenas utilizar um colchonete e um pé de chinelo, tênis que você tem em casa. Melhor o chinelinho que é mais fácil de segurar. Quem não tem chinelo pode ser também um tênis, um sapato ou alguma coisa. Mas eu duvido que vocês não tem chinelo aí perto de vocês. Vamos lá então? Preparou? Começamos o nosso treino. Três. Dois. Um. Foi galera. Saltou. Vem. Quem não pode saltar galera? Um. Lateral. Vem. Lateral. Ok? Se não, vem rapidinho. Saltou. Saltou. Bora. Saltou. Vamos. Bora. Vamos lá. Não para. É um minuto galera. Não parou. A gente chegou aos 30. Bora. Vamos lá. Ajuda com o braço para saltar. Vamos lá. Lateral. E lateral saltei. Bora lá. Vamos lá. Acabando. Bora. Acelera. Esse é o momento para vocês acelerarem. A gente aquecer. Bora. Ok. Muito bem. Agora. Esse chinelo vai lá na frente. Ó. No limite. Do espaço que vocês estipularam. E a gente vai em frente. Vai tocar nesse chinelo. Dá uma saltada e volta. De costas. Tá? Quem não salta. Ó. Agacha. E ponto do pé. Ok? Preparou? Três. Um minutinho. Dois. Um. Rapidinho galera. Bora. Rapidinho. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Rapidinho. Bora galera. Vamos aquecer. Vamos lá. Bora. Bora. Vamos. Bora, bora. Tudo bem até aqui? Não para. Se cansar, reduz o ritmo. Mas não para. Bora. Vamos. Bora. Muito bem galera. Pega o chinelo. Coloca lá no meio. De novo. E a gente vai repetir. Mais uma vez. Um minuto lateral. E depois o frente. Bora. Tá dando já para dar uma aquecidinha? Bota aí. Se sim ou se não. Preparou. Três. Dois. Um. Foi galera. Bora. Lembra. Que quem não pode saltar. Pode fazer. Um regue. Tá? Se não. Salta e acelera. Ó. Pré-me sempre na abertura. Do quadril de vocês. Tá? Nunca fechadinho. E não deixa. Vamos saltar. O joelho fazer isso. Firme. Tá bom? Bora galera. Não desiste. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Bora. 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 Bora lá. Bora lá. Esse é o nosso aquecimento de hoje. Não começamos com os exercícios ainda. Bora lá. Ok. Colocou o chinelo lá na ponta. Bora. Bora. Vai lá atrás. Respirou. Três. Dois. Um. Simbora. Vamos lá. Deixa a pernice de lado. Bora galera. Acelera. Vamos. Se cansar. Reduz. Se não estiver cansado. Acelera. Bora. Se tiver um espaço maior. Pode fazer um espaço maior. Cuidado. Para não cair de costas. Sempre levanta. Bem no pé. Ó. Não arrasta. Para não trancar o tênis. E você se equilibrar. Tá? Bora. Vamos lá galera. Acelera. Vamos. Bora. Acelera. Acelera. Aê. Muito bom. Agora. Hoje eu vou tomar um pouquinho mais de água. Galera. Esse tempo. Resseca muito. A garganta. Da prof. Então galera. Vamos começar. Fazer os nossos exercícios. Hoje. Nós temos seis exercícios. Tá? Tá? Cada exercício. Vai ter uma duração. De um minuto. Mais ou menos. Tá? Dependendo do exercício. Então. Primeiro exercício. Eu vou fazer de lado. Para que vocês possam. Enxergar. O movimento. Ok? Ó. Chinelo. Fica. De frente. Reto. Na vertical. Para onde vocês vão estar. Porque a gente vai passar. A gente vai ficar em trancha. E vai passar. O pé. De um lado para o outro. Vou demonstrar primeiro. Menos intenso. Tá? Ó. Esse aqui é para quem não pode saltar. Se tiver com dor no pulso. Pode fazer aqui também. Ok? Certo? Se não. Se não, galera. Saltando. Ok? Pode começar saltando. Cansou. Vai. Um pé depois o outro. Não tem problema. Lembra? A gente pode iniciar. O mais intenso. E finalizar. Com o menos intenso. Isso se chama evolução. Tá? Não tem problema. Se não. Se tem dor no joelho e não pode ter o impacto da batida. Faz. Sempre. De um lado para o outro. Ok? Contrai bem o abdômen. Tá? Para manter. Para manter as costas. A lombar bem. Apoiadinhas. Tá bom? Preparou então, galera? Chegou de conversa. 3, 2, 1. Valendo. Bora, bora. Vamos lá. Abre bem o braço. Bora. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Não para. Vamos, vamos, vamos. Bora. Ok. Muito bem. Finalizamos esse primeiro. Agora, vocês vão pegar o chinelo. Tá? Vamos segurar ele nas extremidades. Tá? E aí, a gente vai fazer o quê? Ó. A gente vai deixar uma perna no chão e a outra lá atrás. Tá? E a gente vai descer. Só que, o que que tem que cuidar aqui? A postura não pode ser assim. Lembra? Ó. Ombros abertos. Abdômen contraído. Tá? Então, ó. Então, ó. Então, ó. Foi o pé lá atrás, equilibrando. Olha só. A intenção, galera, não é encostar o chinelo lá no chão. Porque muitas vezes, olha a postura do jeito que fica. Então, ó. Então, ó. Voltou, contraindo bem. Desce, ó. Cheguei aqui. Voltei. Nós vamos fazer cinco repetições com cada perna. Ok? Equilibra. Cada um faz o seu tempo aí, tá? Bora lá, então. Três. Dois. Um. Foi, galera. Equilibra. Ó lá. Postura. Ombros. Fez o ovo. Desce devagarinho. Braço estendido. Dois. Você encostar o outro pé no chão. Desce. Três. Ombros bem abertos. Contrai o abdômen. Quatro. E... Cinco. Muito bem. Troca a perna. Preparou? Três. Dois. Um. Desceu. Equilibra. Tem uma perna que a gente vai ter mais dificuldade sempre. Um. Ponta do pé pra baixo, ó. Dois. Três. Lembra que o objetivo não é encostar o chinelo no chão. Equilibra. Quatro. Isso. Cinco. Muito bem, galera. Finalizamos esse. Nós vamos para o próximo. Largou o chinelo no chão novamente, tá? E o que a gente vai fazer? Tem duas... Eu vou dar duas opções, tá? Eu vou fazer a primeira pra trabalhar um pouquinho mais que a gente dá de coordenação. Mas, quem quiser fazer saltando pode fazer também, não tem problema. Esse primeiro, então, vai de frente e volta. Vai e volta passando pelo chinelo. Vai e volta. Didinho. Ok? Pode fazer também saltando. Não tem problema. Vocês escolham aí, tá? Porque esse aqui pode fazer que quem tem dor no chão, ele só reduz um pouquinho a intensidade e não bate tanto a ponta do pé ali. Tá? Prepara, galera. Esse, ó. É rápido, tá? É o nosso exercício erói. Então, pode ser rápido. Preparou? Três, dois, um. Valendo, galera. Agora, tudo bem até aqui? Vamos lá. Vou fazer aqui. De frente pra vocês, né? Agora vocês já viram o movimento. Ó, sobe o joelho. Bora, balança o braço. Não esquece do braço. Adome bem contraído, postura. Bora, galera. Vamos lá. Abre essa passada. Não pode tocar no chinelo. Sentiu que tá tocando? Abre mais. Bora. Acelera. Bora, 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 bora. Não desiste, galera. Vamos. Vamos pra lá, respiração. Já deu pra aquecer aí? Bora lá. Bora lá. Pode acontecer isso, hein? Abre mais a perna. Bora. Aê! Muito boa. Fechamos, então. Agora é o seguinte. O que nós vamos fazer? Deixa o chinelo na frente de vocês. Vou fazer assim. Tá? Esse chinelo agora nós vamos passar deixando a conta do colchonete. De um lado para o outro. Tá bom? O que não pode acontecer nesse exercício? O quadril. Tem que segurar bem, tá? Galera? Conforme a gente vai cansando o nosso quadril ele vai balançando. Procura manter sempre, ó abdômen abdômen contraído, tá? Sempre muito importante. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar o chinelo de um lado de um lado para o outro, ó. Ok? Certo? Prepara três dois um Valendo, galera! Bora! Ó Segura o adome pro quadril de vocês não balançar de um lado pro outro. Tá? Cansou? Fica paradinho Certo? Bora! Vamos lá! Para, galera! Bora! Bora lá! Segura esse abdô! Aí! Muito bom! Tudo bem até aqui, galera? Tudo certinho, ó? Então, tá bom! Olha só! Então, o que a gente vai fazer agora? Tá? A gente vai pegar esse chinelo e a gente vai passar por baixo do nosso joelho. Tá? Então, movimento, ó. Ok? Passando de um lado para o outro. Lembrando que o joelho sobe e não o meu tronco que desce. Então, o joelho vem. Quem não pode saltar, ó. Cansou? Também parte para esse, tá? Não é só para quem está com dores. Para quem cansou no meio do exercício também pode partir para o menos intenso que eu sempre passo essas duas opções. Tá bom, galera? Nada de machucar e forçar também. Certo? Tudo aos pouquinhos. Lembrando sempre disso, tá? Para a gente não machucar. Vamos, então. Três. Vou começar de lado para vocês enxergarem o movimento. Depois eu viro de frente para vocês, tá bom? Prepara. Três. Dois. Um. Foi! Bora, galera! Vamos lá! Bora! Não esquece de abrir o braço. Quanto mais balançar o braço, melhor. e pegar a coordenação também. Bora! Vamos lá! Contrava essa respiração. Quem quiser acelerar mais pode acelerar. Tá? Lembra que cada um passa a sua intensidade. Vamos lá! Bora! Isso aí! vai! Bora! 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 Dez! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Aí! Uh! Muito bom, galera! Então, nós vamos para o nosso último exercício, tá? Dessa primeira rodada. Então, agora a gente deita no colchonete. Tá? Deitamos. Nós deitamos. Uma perna vai ficar flexionada. Ó! A outra no chão. E o chinelo a gente vai bater lá na ponta do nosso pé. Ó! O braço no chão também. E a gente vai fazer o quê? Subiu, encostou. Dois! Só que eu não relaxo aqui mais, ó. Não relaxo, tá? Não relaxo. E depois eu volto. Não! Sem descanso, tá? Encontra e volta. Encontra e volta. Nós vamos fazer oito repetições para cada lado, tá? Prepara! 3, 2, 1. Foi, galera! Bora! 1. Devagar. 2. E 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e vamos até 10. 10. Ok! Trocou agora. Braço do outro lado. Preparou? 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 1. Desce também agora, né? 2. 3. Devagarinho. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Aí, galera! Fechou! Muito bom! Levanta devagar, né? De lado, para não ficar tonto e não ter acidentes aí. Agora é o momento que vocês tomam água e nós já vamos fazer uma vocação. Vocês escolham dois exercícios para a gente repetir. Vou lembrar, tá? Vou lembrar para vocês. A prancha, saltando a primeira. Depois, dois, o nosso estive, com chinelinho, tá? Depois, três, aquele frente e trás com chinelo. Depois, quatro, a pranchinha deslocando o chinelo. Cinco, passando o chinelo do baixo da perna. E seis, esse é o nosso último abdominal. Escolham dois. A gente vai repetir mais uma série e depois vamos repetir mais dois, como se fosse uma terceira série. Eu vou pegar agora o celular e eu já vou ver como que está essa votação aí. Vamos votando. Votando, votando. Eu quero ver. Toma uma água, galera. Aproveita esse momento para respirar. Certo? E aí, vamos ver o que vocês vão escolher, o que vocês mais gostaram para a gente repetir. Seis e um. Tudo bom, Clara? Um e seis. Um e seis. Ó, abdominal. Seis. Seis já está dentro, então. Né? Dois e seis. A Mari, tudo bom? Mari, tudo bom? Ju, Ju, Clara, Sérgio. Ju, que é o qual? O seis e mais um. Ó, o chinelo por baixo é o quatro. É o cinco. Núbia, tudo bom? E o seis. Bom, abdominal já ganhou. Agora, vamos ver qual que está esperando. Um. Então, um ganhou. Seis. Arrou, tudo bom? Arrou, Rô. Tá? Se a Rô e a Ju botar ali o próximo, o abdominal já for. O reneguinho, um e seis também. Tá? Então, ganhou o um, que é a prancha saltando por cima do chinelo e o nosso abdominal. Então, vão ser esses dois exercícios que a gente vai repetir na terceira rodada. Tá? Também. Tá bom, Ju? Boa, Rô. Então, tá. Fechou. Prancha deslocando por cima do chinelo e abdominal. Certo? Galera, toma uma água, então, que a gente vai começar a nossa segunda rodada. Tá? Repetimos tudo. Tomamos mais uma água na próxima. E aí, a gente repete o exercício um e o exercício seis, que foi o que vocês botaram ali. Tá? prepara, então. Vamos lá, então. Bota aí o chinelo, vou botar mais pra cá. Bota o chinelo. Três. Respira. Solta. Dois. Prepara a posição, a postura. Galera, vocês já sabem agora as variações, então, agora a gente toca direto. 3, 2, 1. Foi! Bora! Vamos lá! Não para, galera. Não para. O chinelo foi lá atrás. Bora! Isso! Vamos! Bora! Não para, não para, não! Bora, galera! Segura esse etome. Ó! Mas acabando! Aí! Fechou muito bem! Pega o chinelo e vamos para o próximo exercício. Levanta devagarinho aí. Três. Bora! Dois. Respira. Um. Pega o chinelo nas extremidades. Contrai. E foi! Bora! Postura. Um. Desceu. Subiu. Dois. Bora! Equilibra. Três. Desceu. Quatro. Cinco. E trocou. Equilibra. Foi! Um. Desceu. Dois. Dois. E três. E quatro. E cinco. Lembrando da postura. Aí, galera! Fechou. Muito bem! Agora, deixa o chinelo no chão. Certo? E horizontal. E a gente vai por cima dele. Preparou? Três. Rapidinho esse, tá, galera? Esse pode ser. Quanto mais rápido vocês conseguem manter, melhor. Tá? Três. Dois. Um. Foi! Bora! Levanta. Empurra. Bora! Sobe esse fio aí. Bora lá! Não tem a postura. Braço ajuda. Bora, galera! Vamos! Respira. Dola a respiração. Bora! Bora lá! Vamos, vamos! Vamos! Bora, galera! Mais acabando. Pra passar por cima do chinelo. Não pode sentir o chinelo ali. Aê! Muito bom! Agora! Vamos lá! Põe o chinelo aí de vocês na ponta do colchonete. Três. Prepara! Dois. Um. Bora, galera! Vamos lá! Segura esse abdômen. Esse é mais lento, ó. Segura. Segura. Baixa esse quadril. Deixa esse quadril alto. Bora! Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Bora! Tá acabando! Aguenta mais um pouco. Não deixa o quadril girar. Acabando! Aí! Tudo bem aí, galera? Tudo certo? Espero que sim! Sim! Muito bem! Vamos para o quinto exercício, então? Pega o seu chinelo. Tá? Chinelo que está sendo bem utilizado em casa, de novo, né? E vai passar por baixo do joelho. Preparou? Inspira, expira. Três. Dois. Um. Foi, galera! Bora! Sobe o joelho. Lembrando que esse, quem consegue, quiser fazer mais rápido, pode fazer bem rapidinho. Ok? Bora! Quem não pode saltar, ó! Ok? Para todos... Não tem desculpa, galera! Eu não mostrei. Não tem desculpa para não fazer exercício. A gente adapta. Certo? Bora lá! Temos que deixar a peguiça de lado e dar um pouquinho da gente. Bora lá! Vamos! Vamos! Vamos lá! Prova a respiração. Bora! Pra joelho. 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 Nada de joelho pequenininho. Grande. Vamos lá! Bora! Bora! Aí! Muito bom! Fechou! Agora, vamos para o abdominal. Prepara! Deita! Perna uma no chão. Vamos dar uma chinelada lá na ponta do pé. Ele vai dar uma chinela lá na mão na mão. Bora lá, galera! Prepara! Três! Braço do ladinho. Dois! Um! Sobe! Um! Dois! Devagar esse! Três! A gente vai com a dez, né? Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Trocou! Apoie a perna, apoie o braço no chão. Três! Dois! Um! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! Muito, muito bom! Terminamos a segunda etapa Do nosso treino Do nosso treino Levanta devagar E soa! Galera Toma mais uma água Então Para que nós Nós vamos fazer Então os dois exercícios Que vocês escolheram Que é o um E o seis, tá? Vamos combinar De fazer o O abdominal Vamos tentar fazer Até vinte Cada lado Não pegar o tempo Uma até vinte Vinte com cada lado direto Bora? Vamos lá? Então vamos lá Sei que vocês Tocam tudo aí Tá? Então a gente faz Cinco minutinhas Da prancha Saltando Tá? E depois No abdominal Vinte repetições De cada lado Tá? Vamos lá? Toma uma água Dá mais uma respiradinha Tudo bem? Tudo certo? Espero que estejam gostando Do nosso treino de hoje Vou botar mais lá Porque senão Eu fico resbalando Coloca lá então Prepara a estação de vocês Para a gente terminar Fazer os nossos Dois exercícios Escolhidos Por vocês Vamos lá então Galera Bora? Respirou Esfaltou Esfaltou Mais uma vez Esfaltou Dá uma segurada Um pouquinho Para a gente baixar um pouquinho Os latimentos Isso E vamos Vamos lá então Os dois últimos Prepara então galera Posiciona Três Dois Um Valendo Bora 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 Aguenta galera Aguenta Aguenta que tá acabando Bora 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 Lembrando Não posso saltar Ó Por cima Do chinelo Tá? Ok? Bora lá Continua Vamos Pode ser direto Bora lá Vamos Desce Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Aê Muito bom Agora O nosso abdominal Deitou Flexionou a perna Pé do chinelo Vinte Vinte Vamos lá Vinte direto Respirou Três Dois Um Foi Vou pegar o tempo Porque eu vou repensar Um Dois Três Quatro Cinco Su Seis Sete Oito Nove Dez Mais dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Muito bem Com a outra perna Agora Em direita postura Três Dois Um Foi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Solta o ar Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Bora Cinco Quatro Três Dois Último Muito bem Fechou Galera Levanta devagar Devagarinho Pra ninguém ficar tonto Aí né Muito bem Gostaram Fechamos Então Respira 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 Dá uma caminhadinha Tudo certo Isso Galera Toma mais um gole De água Aí Lembrando Que as aulas Ficam disponíveis Lá no Youtube E aqui no Story Da Sojipa Fica ainda Vinte e quatro Horas Disponíveis Tá Então Se ainda não estiver disponibilizado Lá no Youtube Pode Entrar pelo Insta Tá Divulguem Para os amigos Para a família Motivem eles a fazer Também exercício Galera Olha Quarenta e cinco Quarenta e cinco A cinquenta Minutinhos Por dia O que é isso Pra gente ter um ganho Maravilhoso Na nossa vida Na nossa saúde E agora Muito mais ainda Que a gente está descobrindo Que a imunidade É algo muito importante Para todos nós Vamos dar uma longadinha Então galera Então vai inspirando Puxa o ar pelo nariz Solta o ar pela boca Baixa o som Agora Isso Vai movimentando O ombros Só o ombro Só os ombros Atrás Controla a respiração Para a frente Isso Esse momento aí Para relaxar Entrelaça as mãos atrás Sobe o máximo Que vocês conseguem Isso Muito bem Lá na frente Agora Isso Não esquece Da respiração Não precisa ser Tão forçada Mas que puxe O ar pelo nariz E solte Pela boca Desce o braço Isso Vai alongar um pouquinho O píceps Coloca as mãos Lá atrás E puxa O máximo que vocês conseguem Isso Isso Troca devagarinho Coloca a mão No meio das costas E Com a outra Puxa o máximo Que consegue Isso aí Muito bem Balança o quadril Isso Muito bem De outro lado Agora Agora vai colocar Ponta do pé Com ponta do pé E afasta os joelhos Tá? E desce Devagarinho Isso Isso Joelhos afastados Tá? Flexiona e volta Equilibra Ou se segura Em algo Tá? E segura Pé na mataz Equilibra Acho ponto fixo Esse aqui também Ajuda Ninguém Bora Segura Isso Inspira Inspira E trocou De vagarinho Equilibra Primeiro Segura A perna Atrás E Isso aí Ou joelho Próximo Tá? Não deixa a perna Muito aberta Ok? Ok Muito bem Perinhas juntas Desceu Ó Enrola a coluna Quando chegar lá embaixo O joelho estende Posterior Sentir atrás Da coxa Relaxa a cabeça Flexionou Subiu Devagarinho Tudo bem? Afasta as pernas Agora Serical Alonga Relaxa Esse ombro Relaxe Agora Esse mesmo lado Que tá Vai olhar lá Na pontinha Do pé Ó Tava Orelha aqui Ombro Né? Agora Vai olhar Na pontinha Do pé Agora Do outro lado Isso Muito bem Olhou lá Na pontinha Do pé Deixa o ombro Bem solto Relaxado Braço Relaxado Aí galera Eu não vou continuar A coluna Da mão Pra baixo Braço Sentido Na altura Do ombro Pulso Para cima Agora E troca Embaixo Para cima Entrelaçou Vai lá em cima Dar uma espessadinha Ai Uma espessada De um lado Para o outro Devagar Devagar Inspira E solta o braço Inspirando Galera Muito obrigada Por hoje Pela parceria Pela companhia Certo Da semana que vem Bom final de semana Lembra Lembra Se tiver Se tiver Muito pensado Estressado Porque a gente sabe Que nesse momento Está funcionando isso A muitas pessoas A rotina A falta de rotina Muitas vezes Ou Está todo mundo em casa Enfim Alonga Bota Bota uma música Mais relaxamento Mais calma Faz um alongamento Alongamento Nunca é demais Pega uma aulinha Lá no youtube Tem aula de alongamento Da Josi Certo? Se vocês quiserem fazer Lá no youtube No canal Tá? Beijo galera Obrigada Pela companhia Até a próxima Muito obrigada